Senhoras e senhores, eu sou o Dio e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa que nós estamos criando a base automática mais divertida e bonita. Olha só aquela velha ali, cara, que a gente fez no episódio passado. Inclusive aqui, ó, nós estamos no episódio 22. Pera aí, pera aí, corta. Foi mal, galera, foi mal, foi mal, foi mal. Ninguém viu. Agora sim, episódio 22, olha só que lindo. Temos fogos de artifício, temos emoção, temos aventuras, temos redstone, temos construções, temos animação, temos tudo que precisa pra você ficar feliz. Então me dá uma chance, cara. Por favor, me dá uma chance, cara. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock, de console, celular, né, o antigo PE e de Windows 10 do Minecraft do Brasil. Vem cá, vem cá, vem, 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 se inscreve no canal. Vamos alcançar a marca de 1 milhão de inscritos juntos esse ano, hein. Eu preciso de você, preciso da sua ajuda. Se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família. E lembrem, por um dia em outra mil, só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas aí pra você. Bora começar esse vídeo aqui e parar de ficar blá, 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 blá na sua cabeça? Então bora. Beleza, no episódio passado a gente começou a fazer essa abelha aqui em homenagem à Selisa, que é da família Quase que joga aqui com a gente. Inclusive, tem uns dois meses que ela tá construindo essa casa. Essa casa, como vocês verem, ela é muito avançada. Só que não, né? E aí, eu tive a brilhante ideia, porque é aniversário dela em janeiro. Eu sei que vocês estão vendo esse vídeo aí em fevereiro, mas eu tô gravando aqui dia 19 de janeiro e o aniversário dela é dia 30, cara. E como vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabem, a Selisa é a nossa abelha rainha do canal. Então eu resolvi fazer um apartamento, um loft exclusivo ali pra ela, comprando a planta aqui, como se a abelha estivesse saindo da montanha pra voar e ser livre e tal. Olha só aquela vista ali, cara, muito bonita. E no vídeo de hoje a gente vai decorar e fazer a passagem ali dentro da nossa base aqui, né? Olha só, cara, que linda aquela rapazinha ali em cima. Inclusive, a gente tem que decorar ela lá também. Mas a gente vai fazer depois, cara. Eu queria ver a vista daqui. Ah, ficou a tele... Olha, olha só, a gente vai poder ficar aqui, ó, espiando a Selisa ali dentro. A gente vai ficar aqui, ó, ó, espiando a Selisa ali de dentro, cara. E aí é o seguinte, a gente precisa de arrumar uma forma de fazer uma passagem, que logicamente isso aqui não tinha sido planejado antes, pra ela conseguir entrar na casa dela, cara. E eu acho que a melhor forma, talvez, de fazer isso é passando por aqui. Só que aqui eu acho que tem um tanto do sistema de redstone, já não vai dar, já não vai dar, meu Deus do céu, o inventário é tudo lotado, só coisa inútil aqui. Pera aí, corta. Ó, mas esse lado de cá, galera, justamente na frente da nossa farm aqui de mel, tem um tanto de espaço que a gente pode utilizar, ó. Eu acho que seria melhor a gente utilizasse esse espaço de cá, porque aqui depois a gente tem alguns planos legais ali, ó, e ali fica a entrada da casa do KB. Cadê? 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 Olha lá, olha lá, tá achando que escojo da gente. Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos já quebrar isso aqui, vamos pensar mais ou menos como é que esse negócio vai ser feito, contar um, dois, três, pular esse bloco de cá, e a partir desse bloco, então, um, dois, três, quatro, cinco, vai sobrar aqui dois, depois a gente faz alguma de um coração que seja bonitinha. Eu acho que cinco é demais, né, gente? Um, dois, três, já tá bom, né? Já tá bom, né, Celis? Apesar que a Celis é espaçosa, né, gente? A Celis é espaçosa. Ela é baixinha, mas ela é espaçosa. Eu acho que esse espaço aqui tá legal, cara. E aqui vai ser a entrada, então, para o apartamento da Celis. Então vamos abrir esse buraco até chegar à casa dela. Bom, galera, eu comecei a quebrar o buraco ali, já acabou de novo, não acredito. Tem que colocar umas pés derneiras ali, é com eficiência, até com eficiência dele. Tá de parabéns, Gil. Tá de parabéns, Gil. Com inquebrável, três, cara. Mas, enfim. Bom, eu abri um buraco aqui, só que eu percebi que é o seguinte, galera. O caminho não dá para ser 100% reto. Eu até estava fritando um pouco, assim, comecei a pensar em como vai ser esse caminho. Mas eu não vou fazer ele hoje, porque eu quero realmente concentrar na decoração ali de dentro. Então, eu acabei de falar que não quero fazer o caminho hoje e eu continuo quebrando os blocos, né? Faz todo o sentido do mundo. É porque me dá uma agonia, cara, ver esses buracos na parede. Eu não consigo. Consigo, toque, deixa. Mas aqui toca uma doença séria, né, gente? Então, não vou brigar com isso. Então, é o seguinte, galera. Olha só aqui o caminho que a Silisa vai ter que fazer. Vou até pegar umas madeiras aqui. O caminho começa aqui, um, dois, três, e termina aqui. Ela vai reto e aí ela vai virar para a direita, vai virar para lá e vai subir aqui aonde vai ter a porta da casa dela. Só que é o seguinte, sabe o que eu estava imaginando? Esse caminho aqui poderia ser um pouco mais aventurado, digamos assim. Tivesse um parcozinho aqui no final, alguma coisa com o pólen. Como se essa abelha que estivesse indo embora aqui estivesse soltando uns pólen aqui e tal. Se ela tivesse que subir pelas escadas. Enfim, depois a gente pensa nisso. Mas é uma ideia que eu achei interessante. E eu queria saber a opinião de... Meu Deus! Espera aí! Não! Nossa senhora, cara! Quebra a casa, mas não perde o Creeper. Infelizmente, não dá para ser reto. Porque aqui, ó, tem aquela floresta. Floresta é ótimo. Aquela cachoeira de lava, cara. E eu acho ela muito bonita. Eu não queria perdê-la. Então eu vou deixar ela ali. Inclusive, a gente poderia utilizar vidro para ver a lava caindo. Eu acho que seria bem legal o chão. Enfim, não vamos fritar no chão hoje pela terceira vez. E é o seguinte, ó. Aqui na parte de dentro, olha só que vestia bonita, cara. Olha, dá para ver ali a casa nova dela. Dá para ver ali o contador de episódios. Olha só que vista. Olha, tem vista aqui para a nossa cachoeira de lava ali. E é o seguinte, aqui na parte de dentro, galera. Como a gente não tem muito espaço, a gente vai ter que economizar. E para fazer isso, cara, eu vou utilizar a decoração que o cara que criou essa abelha aqui utilizou. Porque eu acho que ela é sensacional com apenas alguns retoques, né? Porque, por exemplo, essa luz aqui não dá para ficar à mostra. Porque esse negócio aqui está muito feio. Então, bora pegar alguns recursos de... Nossa senhora, velho. Estão me atacando todo aqui, cara. Bora pegar alguns recursos de decoração ali. Para a gente já começar a brincar. Porque eu estou curioso com o que vai dar essa decoração ali de dentro. Bora lá. E como é uma casa de abelha, galera. Eu acho que aqui na parte de fora, inclusive... Deixa eu fazer só a mudança aqui. Porque eu acho que assim vai ficar melhor. E depois eu explico para vocês o porquê. Não vai ficar mais bonito, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Estou aqui com colmeia. É claro que a gente utilizar a colmeia. Então, bora colocar a colmeia aqui embaixo. E aí, cara, para ficar bonito mesmo... Espera aí. Deixa eu pegar esses blocos aqui. Nós vamos colocar um vasinho aqui. Outro vasinho aqui. Com bambu. Ah. E agora vamos colocar aqui, ó. Jardinagem. Matinho. Como diz o Forever. E para fechar com a chave de ouro, vamos colocar botão aqui. Olha só. Ó, ó, ó. Já começamos em alto nível, hein, cara? Já começamos em alto nível. Agora falta essa escada aqui e a porta. A porta eu vou colocar de carvalho escuro. Só que eu não tenho a menor ideia de onde tem carvalho escuro nesse mapa. Na verdade, e se a gente colocasse a porta de pinheiro? Vamos ver como é que fica? Olha só. A Celisa já está aqui dentro e tem umas abelhas aqui. Cara, eu tinha umas abelhas presas aqui em cima, cara. Eu soltei elas porque eu fiquei morrendo de dó. Espera aí. Vamos voltar aqui então. E agora vamos colocar aqui agora a escadinha aqui. E a gente tem que aumentar aquele piso ali de fora. Eu tive uma ideia, ó. Escadinha aqui. E aqui a gente vai colocar a porta de pinheiro que eu vou tirar esse vidro para não ficar feio, né? Porque está meio feio, né? E se a gente colocar a porta? Será que... Acho que compensa mais colocar a porta sim, ó, galera. Que eu acho que vai ficar melhor do lado de fora. Isso, beleza. Agora vamos subir um andar aqui. Porque eu acho que vai ficar melhor visualmente lá dentro se for um andar mais alto. Bora lá. Ah, na verdade, não vamos subir não. Porque eu tive uma ideia, cara. Cara, vocês vão gostar dessa ideia. É, eu estou achando que vocês vão gostar dessa ideia. Não vamos subir não. Bora, rebobina. Na verdade, ao invés de subir, nós vamos descer. Vamos descer esse negócio aqui que eu tive uma ideia. Ó, a entrada está ali. E agora, para a gente entrar, eu tive uma ideia. Que tal a gente colocar escada para fazer um pequeno parco? Um parco bem simples. Algo, assim, extremamente simples mesmo. Mas que vai ficar bem legal. É que é o seguinte, a gente ainda tem que colocar os blocos aqui desse lado. Mas se eu não tenho eles, depois eu vou colocar. E como a abelha tem um ferrão, cara. Olha, a gente pode fazer algo parecido com isso. E uma coisa... Pera aí. É mais ou menos assim, ó. Pera aí. Vamos tirar isso aqui. Agora a gente conta mais dois para cá. E fechou. Vamos tirar você e você. Isso aqui e aqui. Isso aqui e aqui. E vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Ah, deu certo, cara. Ficou ótimo, ficou ótimo, ficou ótimo. Ficou bem melhor que se fosse reto aqui. Ficou parecendo como se a abelha estivesse jogando o pólen aqui. Depois a gente pode dar uma trabalhada um pouco melhor. Mas já estou gostando. Bora voltar para a decoração lá de dentro. Beleza. Agora sim, eu acho que eu estou com todos os itens que a gente vai precisar para deixar essa casa supimpa. Nossa, eu me sinto um vovô de 90 anos falando três desses. Mas vamos lá. Vamos começar esse negócio aqui. Vamos colocar esse linho de abelha já aqui. Pior que esse treino não está... Ou seja, vai spawnar a abelha aqui dentro da casa dela. A gente vai colocar assim mesmo. Porque, né? A gente está... É uma casa de abelha. É uma casa de abelha. Tem que ter abelha. É uma casa de abelha. Essa é abelha. Já viu isso? Já viu isso? Não faz sentido. Então vamos colocar isso aqui assim. E vamos colocar para dar aquele toque final. Deve estar aqui dentro. Beleza. Aqui, ó. Esse vaso de flor aqui. Esse vaso de flor aqui. E vamos colocar, ó. Dente de leão. Aqui dentro. Maravilhosamente. Já começamos bem. Agora, ali na parte de cima, cara. Eu queria fazer uma coisa diferenciada. Porque como a gente utilizou essa pedra leguminosa aqui. A gente vai ter que tampar ela. Então a gente pode fazer mais ou menos assim. Aí aqui, ó. A gente coloca... Se eu colocar ali não vai dar para... Aqui agora... Agora quebrou. Agora quebrou a frase. Espera aí. Tive uma ideia. Vamos tirar vocês daqui. Pegar. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente coloca assim, assim. Assim, assim. E nós vamos colocar aqui, ó. O carpetito amarelito ali em cima. Que eu acho que vai ficar uma ideia interessante. E ali, ó. Ao invés de utilizar. A gente pode fazer já uma crafting table. Que eu devo utilizar. Colocar em algum lugar aqui. E vamos colocar uma escadinha virada para baixo. Assim. Maravilha. E eu acho que ficou uma coisa meio esquisita, né? E agora para fechar. Bora colocar isso aqui. Olha. Ficou. Ficou interessante. Ficou interessante. Ficou tipo aqueles armários de cima. Praga. Tá. Então aqui dentro. Agora a gente vai colocar uma cama aqui. Cadê a outra cama? Deixa eu usar a cama preta, né, fi? A abelha tem duas cores aqui. Olha só que esse negócio está ficando bonito, hein? O negócio está ficando bonito, hein? Vamos colocar a laje de quartessor aqui. E desse lado de cá, galera. A gente tem várias opções. Espera aí. Deixa eu quebrar esse bloco aqui. Porque eu não gostei de onde esse bloco está. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar baús aqui. E aqui. Ai, não tem como. Quando esse botão... Vamos... Nossa senhora, cara. O pior. O Dio fez. Espera aí. Deixa eu consertar esse aqui. E aí, ó. A gente já pode tirar... Nossa, velho. Não. Calma. Calma, calma, calma. Beleza. Aproveitei. Já tirei o do outro lado ali também. E aqui, ó. Eu vou colocar mais baú. Eu tenho baú aqui. Tenho mais baú aqui, ó. Para ela colocar alguns dos seus itens enquanto ela fica hospedada aqui na nossa casa. Agora, desse lado de cá, seria interessante a gente fazer algo mais ou menos... Coloquei no lugar errado. É no andar de barro. Não, é aqui mesmo. Ah, beleza. Agora sim ficou melhor. Como se fosse uma pequena sacada. E aqui, é... Essa parte aqui não está me agradando. Não está me agradando. Eu acho que eu vou colocar o baú do Ender aqui, ó. Que ela utiliza bastante baú do Ender. Agora, desse lado de cá, cara, eu queria fazer uma coisa diferente. Já que essa parte aqui de dentro é uma parte que ela não vê lá de fora. Aqui que eu vou colocar a bancada. Olha que aí ninguém... Nossa, essa sacada foi boa. Fala sério. E aqui a gente vai colocar o Carpetito. Olha, está ficando interessante esse negócio, hein. E aqui na parte de cima, ele fez uma luminária que eu achei que ficou bem interessante. Apesar que está muito bem iluminada aqui dentro já, né, galera. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Eu não sei se tem necessidade da gente colocar mais iluminação. Porque está muito bem iluminada isso aqui. Ah, só nessa entrada de cá, talvez a gente coloque, ó. Uma iluminação ali. Não essa, né. Porque essa aqui ficou meio esquisita. Apesar que, se a gente fizer... Deixa eu pensar aqui. Se a gente colocar uma corrente e essa aqui, talvez fique legal. Bora lá buscar essa corrente. Aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Essa corrente eu trouxe essa lanterna também. Eu acho que a lanterna fica mais charmoso, né. Vamos dar uma olhada. Oh, ficou interessante. Agora vamos quebrar você. E vamos colocar você para ver como é que vai ficar. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você achou? O que você achou? Eu acho melhor, cara, nesse caso, colocar aqui, ó. Só a lanterna. Eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver. Aí, eu acho que ficou melhor. E aqui, ó. Não, acho não. Espera aí. Volta. Beleza. Ali ficou bom. Aqui, eu acho que a gente pode aproveitar um pouco melhor. Ainda bem que eu trouxe a lã aqui, cara. Fica um pouquinho melhor em fazer já, ó. Colocar uns carpetezitos aqui, que eu acho que vai ficar bem bonito. Colocar aqui e aqui também. Olha só isso aqui, cara. Esse negócio está ficando bonito. Esse negócio está ficando bonito. Ah, aqui no vidro, ó. A gente perdeu o vidro, cara. Ah, infelizmente, a gente vai ter que... Se a gente fizer assim, ó. Ah, assim ficou legal. Assim ficou legal que não perde o vidro. Assim, completamente, né? Porque a gente perdeu aquele lado ali. Ah, e tem aquele bug da cama, né, galera? É, a gente não vai poder colocar nem você e nem você. Senão ela não vai conseguir dormir nessas camas. Maravilha, então. Ó, agora que a gente já acabou essa parte aqui, a gente tem que fazer essa parte desse lado. Então, bora fazer mais dois aqui. Vamos pegar a Shookbox. Porque a Celisa, ela é uma pessoa que gosta bastante de bruxaria. Então, vamos colocar aqui a bruxaria aqui. Pra ela ficar feliz. E pra ela conseguir fazer. E desse lado, eu vou colocar assim mesmo. Que eu já estou... Gente, eu consegui entrar nos blocos. Olha isso aqui, que loucura. Eu já estou bem satisfeito, cara. E agora, cara. Pra finalizar, a gente pode colocar uns banners assim. Que eu acho que vai ficar bem bonito. Ah, é bonito esse negócio aqui, hein? Vou colocar uns banners aqui desse lado também. Nossa, olha só isso aqui. E a gente pode colocar mais ou menos assim, como se fosse uma espécie de uma... Aqui, ó. Ó, de uma persiana ali fora. Vai ficar bonito lá de fora. Ficou bonito aqui de dentro. E olha, cara, como é que está isso aqui. Tá lindo. Tudo que ela precisa, ó. Baú. Baú do Ender. Cama. E aqui, é... Bancada. E também aqui, ó. Suporte de poções, cara. Eu acho que tem tudo que ela precisa. E ainda tem algumas coisas legais, como suporte de poções. Algumas pessoas conhecem a... A bruxa como si. Se vocês me entendem. E ainda tem uma coisinha aqui de como é. E agora, o toque final da nossa construção. Pra gente lá chamar a Sip, que eu estou ansioso pra ver qual que vai ser a reação dela. Bora fazer rapidinho aqui um banner. pra dar o toque final ali naquela parede. E... Voilá! Conseguimos aqui. Olha só esse nosso estandarte. E isso é lógico que tem um motivo, né? Vou até tirar isso aqui daqui. Vou pegar minha comidinha, que eu estou ficando com fome. E é lógico que isso aqui tem um motivo, galera. Pra quem não conhece a Si, ela é uma mulher que gosta de se cuidar. E é lógico... Olha só que bonitinho esse espelho! Assim, mais ou menos o espelho, né? Não dá pra você ver. Mas fala... Fala sério que não deixou isso aqui sensacional, cara. O cara que fez essa decoração interna aqui deixou isso lindo. É lógico que eu fiz várias alterações, igual essa parte aqui toda de trás mesmo. Essa parte aqui, essas bancadas e tal. Fui eu que fiz. Mas eu peguei bastante coisa dele e eu achei que ficou bem interessante. Então agora, galera, tá na hora da gente ligar pra Si e perguntar pra ela. Nossa senhora, eu acho que ela vai ficar bem animada. Pera aí que eu entrei no banner. Bem animada. Eu tô ansioso. E não se esqueça de já deixar o seu like porque esse episódio foi interessante, vai. A gente construiu, a gente acabou o apartamento abelhudo da Si aqui. E agora tá na hora de fazer aquela entrega lá do... Caldeirão do Hulk, quando a família viaja. Eles vão lá, consertam a casa, aí você vê, ficou uma bosta. Mas a pessoa finge que gosta porque ela ganhou de graça. Até porque ganhar de pagão é meio difícil. Tá, enfim. Vamos lá, vamos ligar pra Si. Finalmente, olha só quem eu consegui encontrar. Celisa, tudo bem com você? Oi, tudo bem. E é o seguinte, a gente tem uma surpresa pra você. Não tá completamente pronta ainda. Principalmente porque é o seguinte, o caminho pra chegar lá vai ser da sua alçada. Eu tenho algumas ideias, depois a gente vai discutir sobre isso, discutir sobre isso. Mas o caminho não tá pronto. Mas o mais importante, o seu loft, comprar daquele loft que você me pagou cinco milhões de reais já tá pronto. E aí, você tá ansiosa pra ver? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito, muito, mas eu não comprei nada não. Isso é presente, não tô sabendo de nada não. Se tiver que pagar, eu não quero mais. Aqui a gente só trabalha aqui, aqui não tem como ter esse negócio de devolução não, minha filha. Não tem esse negócio aqui não. Chega aqui, chega aqui, e é o seguinte, pra acessar a sua casa, vai ser aqui. Mas como eu te falei, não tá pronto ainda essa passagem. E aí, se você quiser decorar essa passagem aqui, pode ficar à vontade. Mas lembra que eu vou precisar desse lado aqui e desse lado aqui, ok? Então, tem que ser igual esse corretor lindo aqui que a gente tem. Beleza. Beleza? A pessoa ganha o negócio pelas metais que estão vendo, né, Brasil? Você ganhou, foi o loft, você não ganhou o caminho. Vem cá, vem cá. Ué, mas que eu saiba, quando você compra um apartamento, você não acabou de falar que ganhou? O elevador está incluso. Você não acabou de falar que ganhou? Está incluso. Você não falou... Se eu ganhasse um apartamento, sei lá, numa raspadinha, alguma coisa assim, se eu ganhasse um apartamento num prédio, o acesso ao prédio, a entrada, a garagem, ia estar incluso. Não necessariamente. Eu vou chegar no apartamento voando. A rua, a rua é de responsabilidade pública e não privada. Isso aqui não é a rua. Claro que é. Isso aqui é a rua do nosso mapa. Ah, Celisa, não vem discutir com isso. Isso aqui é a sua casa, a sua base, não é a avenida. Eu perdi o gosto já, eu vou pegar uma dinamite, enfiar naquela adeira ali e explodir aquela dinamite. Vamos lá, vamos lá. Assim como você fez com o Meladinho, né? Sei. Eu não explodi ele. Está vendo aí, Brasil? Eu não explodi ele. Está vendo aí, Brasil? Assassinou de forma cruel. Eu vou assassinar de forma cruel, não vai ser o Meladinho, não. Ai, ai, está vendo, Brasil? Eu sou humilhada nesse canal. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, é o seguinte, para entrar na sua casa, como a abelha está saindo e ela está soltando, pollen, que ela acabou de pousar em uma flor. Então aqui você tem um mini parkour. Tem um parkour. É, que você é muito boa. Vai, deixa eu fazer. Eu sou excelente. Olha só, calma, não entra não. Já viu. Agora, agora vai, agora entra. Eu só vi um baú, não deu tempo de olhar. Agora entra, agora entra, vamos ver, gente. Agora eu erro, o parkour do Meladinho, acertei. Ai, gente, que bonito. Olha só, a gente fez a decoração pensando em você. Tem várias coisas pensando em você. Igual, esse suporte aqui é porque todo mundo sabe que você é uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Isso. Esses baús... o suporte é muito mais útil. Esses baús aqui é para você colocar os seus itens enquanto você não cria vergonha nessa cara e não faz a sua casa. Preguiça. Eu coloquei as colmeias aqui porque afinal você está dentro de... de uma abelha. Sim. E eu coloquei uma cama para você e para o seu convidado ou convidada. Pode ficar à vontade. E é claro, um baú do Ender que eu sei que você usa muito. E como você é uma mulher que se cuida muito, eu fiz um espelho aqui. Mas como você é uma bruxa, você não... não reflete. Na verdade, isso é vampiro, mas tudo bem. É, mas o Kennedy que pediu para te falar isso, eu não compreendi não, mas eu estou passando a mensagem aqui. Que lindo, que bonito. Olha, gente, eu estou bonita, bela, como sempre. É claro, é porque você não está se vendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando, tem três episódios de Bad Rock Adventure 2 por semana. Não deixe de se inscrever aqui no canal e hoje eu gostaria de mandar um salvezão especial para o Jean, que é um dos membros do canal. Ele foi o único que acertou a charada, cara. Qual é a diferença de um ventilador quebrado e de uma cadeira? É 30, porque o ventilador quebrado não venta, ou seja, não venta. E a cadeira, 60, porque você senta nela, dá 30, pô. Nossa, sério, essa perda é muito ruim, cara. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até amanhã, às 9. Lembrem, de Anota 1000, só com o vídeo do Dio, amanhã, às 9 horas. Um grande abraço e fui! Olha que bonitinho. Ah, não. Essa janela eu vou tampar, me arrumar um outro banner desse aqui, que eu nunca vou. Nossa senhora, gente, não falar nada não. Imagina acordar com a cena dessa todo dia. Corta! Eu acabei. Corta não, eu acabei. Essa parte ali, que voltou, que eu estava andando. Não acorda.